Você é minha amiga Mãe do mais Você é tudo aquilo que eu queria ser E tudo que eu sou hoje levo a você Você é minha fada, minha inspiração E esse amor jamais vai terminar Mãe, são só três letras Mas parecem bem, mas Hoje eu fico sem palavras pra dizer Mãe, és minha amiga Mãe, minha companheira Mãe, parceira por uma vida inteira Eu sei E peço a papai do céu que seja sempre assim Você é como um raio de luz na escuridão Tudo que se encontra no meu coração O ar que eu respiro, a falta que me faz Você é minha amiga e mãe do mais Você é tudo aquilo que eu queria ser E tudo que eu sou hoje levo a você Você é minha fada, minha inspiração E esse amor jamais vai terminar Mãe, são só três letras Mas parecem bem, mas Hoje eu fico sem palavras pra dizer Mãe, és minha amiga Mãe, minha companheira Mãe, parceira por uma vida inteira Eu sei E peço a papai do céu que seja sempre assim Obrigado.